E as vítimas saem correndo. O bandido tenta levar a segunda moto do dia, mas não consegue e os dois fogem novamente. A polícia militar ainda não identificou os assaltantes, mas está à procura deles. De acordo com a PM, casos como esse de mais de um assalto por dia pelos mesmos bandidos são flagrados com frequência, principalmente por assaltantes de moto. Essa questão da repetição dos assaltos acontece, sim. O que aconteceu com a ração, aquele fato especificamente, foi que ele conseguiu ser registrado em dois monitoramentos. E por isso chamou maior atenção. Mas geralmente tem essas ações. Apesar que nós estamos combatendo constantemente, os índices da área do 4º Batalhão têm sido índices que estão sendo cada vez mais positivos a favor da sociedade. E por isso a gente sempre, sempre está procurando dinamizar o policiamento para focar ou canalizar para que os locais que estejam mais necessitados. Segundo o major, o policiamento está sendo reforçado na região do 4º Batalhão de Polícia, onde esses crimes foram registrados. A gente está estudando o levantamento de diversos casos. Aliás, se tem diversos casos na área, através das estatísticas, nós temos registros, para podermos dimensionar melhor o policiamento no local. E a orientação, major, nunca reagir, né? É, realmente a reação é uma coisa muito pessoal, né? Mas a recomendação técnica é que não se reaja. Olha, essa situação, vamos começar. Já coloca logo aqui, por favor, os contatos da polícia, o 181 e a página segurança.al.gov.br. Por que que eu pedi isso? Para você, vou reforçar, fiz isso em relação ao bairro do Benedito Bense, vou fazer isso aqui agora também. Se você conhece algum, esse daqui e esse outro, são ladrões. O rapaz parou a moto, ia deixar essa moça, os bandidos chegam e roubam a moto. Na sequência, eles foram, isso aqui é na Praça do Centenário. Vocês viram como eles vieram de lá de dentro da praça. Eles viram por aqui, perceberam a situação. Mas, rapaz, foi no momento em que o rapaz parou, os caras já vieram correndo e tomaram a moto de assalto. Foram lá na Pitanguinha e tentaram tomar uma moto de um mototaxista. Lá eles não tiveram sucesso. Inclusive, foi risco para a vítima que se agarrou com um dos bandidos, entrou em luta corporal com um dos bandidos. Esse daqui. Vejam, eles vêm da mesma moto que eles tinham roubado lá no Farol, lá na Praça do Centenário. E aqui, tentam roubar essa moto. Isso é lá no bairro da Pitanguinha. De forma arriscada, vejam quando a vítima vai. E o revólver caiu aqui, ó. O outro bandido tenta sair com a moto, não consegue. Apanha a arma e aqui ele efetua um disparo. Olha que perigo. É por isso que a gente diz, que as autoridades falam, para nunca reagir a um assalto. Mas as pessoas estão cada vez mais nervosas. Então, se você reconhece um desses bandidos, aqui, 181, liga e avisa a polícia. Se você reconhece pelas características físicas, dá uma força para a polícia. Vamos fazer com que a polícia bote esses caras na cadeia. Prenda esses ladrões. Está aqui a página também, segurança.l.gov.br. Pois sim, Magia. Sim, os dois bandidos. Eles atravessam, são destemidos. Uma grande praça, onde frequenta muita gente, por aqui passa gente pra caramba, todos os dias. E os caras vêm na maior cara de pau. Passam correndo entre os veículos, tomam a moto de assalto. É um local, creio eu, que seja uma escola aqui, alguma coisa dessa natureza. Pode ser que tenha vigilante. Não sei se tem armado ou não. Lá em cima na Pitanguinha, é também uma empresa, e uma grande empresa. A gente não sabe se ali também tem ou não vigilante. E se tem vigilante, vigilante e armado, ou não. A gente não sabe. Mas eu digo, mas poderia ter. Não é, Magia. Então, assim, os próprios bandidos também correm um risco medonho, meu amigo. Porque os caras, eles... Vem aí. Ó, vejam que isso aqui é o estacionamento da empresa, né? E aqui, ó, os bandidos estão nem aí. Estão nem aí pra nada. Vai lá na nossa página do Facebook. Daqui a pouquinho, deixa eu dizer a você. Vou mostrar. Tem um condomínio lá em Satuba, que tá pegando fogo em tudo. Tá incendiando casa. Por quê? Olha só. Acompanha essa história nesse poste. Ali é fogo, meu amigo. É fogo. Olha lá. Pipocando tudo. Estralando tudo. Morador corre pra um lado. Morador corre pra outro. Os caras tentam tirar as coisas de dentro de casa. Às pressas. Com medo do incêndio. Já teve casa que incendiou. O morador perdeu tudo. Daqui a pouquinho, essa história completa aqui no nosso plantão. Isso aí é lá em Satuba. Eu vou mostrar pra vocês já já essa história, hein? Não sai do plantão, não. E já já também tem os vídeos dos nossos repórteres de plantão. Já já a gente começa a mostrar aqui também o que a comunidade está reclamando e a gente mostra no nosso plantão Alagoas. Aproveita. Vai lá na nossa live. Vai na nossa página no Facebook. TV Ponta Verde SBT. Compartilhe com seus amigos e diga o seu sentimento que já já a gente vai conversar com você porque agora chegou aquela hora. Agora chegou uma hora boa. Ou hora gostosa. Ó. E aí, delícia. Gente, é hora de falar dos meus maravilhosos produtos Maratá. E eu já fico, ó, com água na boca. Hoje eu trouxe pra vocês os sucos Maratá. Os sucos Maratá possuem sabores pra todos os gostos. Pratos. Já vêm prontinhos pra beber. E você encontra nas embalagens assim, ó. De 200 ml. E nessa grandona. De um litro. Temos sucos de uva, de laranja, de pêssego, de goiaba, de manga, de umbu. Olha, e além dos sucos prontos, nós temos também o melhor Cuscuz, que é o Cuscuz Maratá. O Cuscuz Maratá, além de ser rico em ferro, também auxilia no seu metabolismo. Seja no café da manhã ou na janta. Presta bem atenção, meu amigo, minha amiga. O Cuscuz tem que ser Maratá. Esse é, sem dúvidas, o melhor Cuscuz. Produtos de qualidade? Sim, Maratá. Faz assim, ó. Faz o seguinte. Conheça a linha completa de produtos Maratá em maratá.com.br ou nas redes sociais, arroba Maratá Oficial. Maratá, esse sim, é o melhor que há. Delícia esse suquinho de goiaba. E o cheirinho maravilhoso. Amo, adoro, muito gostoso. Olha só, mais um flagrante de desperdício de água limpa aqui na capital. A gente tem mostrado várias vezes essa situação. E dessa vez, lá na Xanda Jaqueira, o Hélio gravou a água jorrando ali na rua Manuel Inácio, um corredor de ônibus no bairro. Ô, Hélio, você é o repórter de plantão. Conta a história pra gente. Olha aí, galera da Caval. Olha aí, como está a rua Manuel Inácio, na Xanda Jaqueira. Pronto, meu, 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 cabrinho. Super feirão. Tá aqui dois dias, quem sabe, ó. Água até as horas aí, ó. E não tá pior ainda porque os moradores colocam esse pau aí, ó. Tem uma falta de vergonha, hein. Vários locais que tem aí faltando água, aqui na Jaqueira, tá desse jeito, ó. E não é só aqui, não. Tem outro local lá embaixo, próximo colégio. Na rua do colégio Sérgio Luiz. Na rua do colégio Sérgio Luiz. Aí, ó. O cara tem que ir pra tomar banho aqui, hein. Aqui, ó. Vem, vem, ó. Tá vendo a situação? Ó. Enquanto a água tá aqui, ó. Tem muita gente por aí precisando, ó. De água. Vamos ver, vamos ver se ajuda aí a gente aí, galera. Banda casal trabalhar, que a casal só quer... Ganhar dinheiro sem trabalhar. Vamos botar só pra trabalhar. Enquanto a água tá aqui jorrando, todo mês chega a conta. E... Conta aqui, não conta não, direto. Aqui, quando vem um ônibus descendo, subindo aqui, é um trânsito danado. A rua já é estreita. E com um buraco desse aqui, ó, que vai ficar pior ainda. Bem em frente aqui, os motacos. Cadê os motacos? Tá, os motacos ali. Ali é, os motacos. Ali, aí, galera. Dá uma lua aí pra casal aparecer aqui na Rua Manoel Inácio. A Chanda Jaqueira. Próximo é casinha super firal. Vamos abraçar ele, já. Rua Manoel Inácio, lá na Chanda Jaqueira. É um corredor de ônibus. Atenção, casal. Nós estamos ainda aguardando a resposta. Hélio, muito obrigado a você por confiar no nosso plantão Alagoas, por confiar na nossa TV Ponta Verde. Você em casa também pode mandar o seu vídeo. Tá aqui, ó, o número 98721-4085. 98721-4085. Então, Hélio, pessoal da Rua Manoel Inácio, aí na Chanda Jaqueira, estamos aguardando a resposta da casal. Mas pra casal, vamos reforçar aqui. Pessoal da casal, se tiver alguém aí vendo o programa, é ali na Rua Manoel Inácio, Chanda Jaqueira, bem em frente a uma parada de mototáxi, tá bom? Agora, presta atenção nessa história. Seis imóveis do condomínio residencial Recanto da Lagoa, fica lá em Satuba, foram atingidos por incêndios que estão sendo registrados desde a semana passada. E ontem nós mostramos ao vivo o caso da família que teve os móveis e equipamentos eletrônicos destruídos pelo fogo. Isso mesmo. E o repórter Evandro Amorim conversou com outros moradores. A situação tá difícil, tá complicada. Vamos ver. Um rastro de destruição. O sofá, o aparelho de televisão, o som, a cama e as roupas. Tudo foi completamente destruído pelas chamas. O forro de PVC derreteu com o calor. Na casa mora a família de seu Cícero. Só prejuízo. Só prejuízo. A família disse para a nossa equipe que desde a semana passada a instalação elétrica apresenta problemas. Essas imagens gravadas pelos moradores mostram os medidores de energia de duas casas em curto circuito. Os equipamentos pegaram fogo. Já nessa imagem, também da semana passada, é possível ver que o disjuntor pegou fogo. A família trocou o equipamento, mas ao que tudo indica, outra sobrecarga de energia teria derretido novamente o equipamento. Quando ele chegou, que a gente estava sentado, aí ali começou a tocar fogo. No quadro de energia. Começou a pegar fogo. A pegar fogo. Aí ele foi e apagou e cortou o fio que estava ali, que ainda tinha energia. Ele ainda foi e ainda cortou o fio. Aí quando foi de tarde, aí o céu veio, cortou, aí disse não, foi algum problema no disjuntor, alguma coisa assim. Nas duas casas vizinhas, a destruída pelo incêndio de hoje, o mesmo problema. Tudo indica que uma sobrecarga na rede elétrica teria provocado pequenos focos de incêndio. Móveis, guarda-roupa e colchões ficaram queimados. Desde a semana passada, três unidades pegaram fogo, seis unidades pegaram fogo, na verdade, só os medidores externos. E uma internamente. E agora, hoje, novamente, oito dias após, três unidades, uma gravemente, que ficou totalmente destruída, e outras só parcialmente pegaram fogo novamente. No dia 21, na semana passada, o medidor desta casa pegou fogo. A companhia elétrica esteve aqui, trocou o medidor, e orientou que a dona da casa refizesse toda a fiação. Ela trocou todos os fios da casa. Três dias depois, a casa pegou fogo novamente. A casa de Lidiane está vazia. Com medo, a dona de casa resolveu se mudar com a família. Não tem condições de ficar, né? Porque eu já perdi as coisas, e principalmente a vida, né? Eu posso ter a vida, né? Tenho duas crianças pequenas, então não tem como ficar aqui dentro de casa. No total, foram seis casas afetadas. O curioso é que, em pelo menos duas delas, nos colchões que pegaram fogo, não havia nenhum aparelho ligado, e a tomada não foi danificada. Isso nos causa uma certa estranheza. No entanto, eu não posso afirmar, até porque eu não tenho característica de... Eu não sou um profissional da área, então eu não posso afirmar o que aconteceu. A gente está pedindo dos responsáveis para que nos esclareça, até porque a gente possa judicializar e tomar as medidas cabíveis. Olha só, em nota, a Eletrobras Distribuição Alagoas informou que não há registro de acionamento da empresa pelos moradores. Informou ainda que não há problemas na rede elétrica do local. A construtora do residencial afirmou que tudo foi entregue, seguindo as normas técnicas exigidas, e que a garantia para a parte elétrica já terminou. Disse ainda que está orientando a contratação de um técnico para fazer um laudo sobre o problema, e que se após o resultado ficar constatada alguma responsabilidade por parte da construtora, aí irá avaliar o caso. Vamos lá, por partes, como diz o Jack Estrepador, por partes. Ó, a Eletrobras diz que não tem registro de ocorrência. No entanto, trocou o medidor semana passada, por conta de um incêndio. E orientou, inclusive, os proprietários da casa a refazer a fiação, a trocarem os cabos, os fios. E disse que não tem registro. Ai, 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 ai. Oi, 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 oi. A construtora diz que entregou tudo no tempo correto, seguindo as normas técnicas, blá, 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 e que um prazo de... Me falha agora a palavra. Inspirou ali o prazo correto. Vem, Guilherme, me ajuda, tu que é construtor. Terminou o prazo da garantia da parte elétrica. Moço, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se for vício de construção, pode demorar 100 anos. Tenha a responsabilidade da construtora. Tenha a responsabilidade da construtora. Aí fica o morador tendo que abandonar a casa, fica o morador com prejuízo medonho e todo mundo querendo saber quem, afinal de contas, vai pagar o prejuízo. E digo mais, pode ser que volte a acontecer. Se fosse seis casas, gente, se fosse uma ocorrência, a gente até iria... Não, foi um infortúnio, não vai acontecer... Mas foram seis, Guilherme, seis casas que já incendiaram. E isso veio observado. Inclusive, a infraestrutura não está como deveria. Ô, Dani, não dá para ir para a gente aqui. Aquele vídeo do posto pegando fogo ali, aquilo ali assusta, meu compadre. Aquilo ali, Dom Jucá, é de arrepiar. Bota o vídeo num ponto, por favor. Me dá o vídeo aí. A senhora já viu, já tirou o Dano. Olha só. Aí o senhor está em casa e imagina os moradores dessa casa número 183 aí. O pavô, Dom Jucá, que esse povo não... Que esse povo não passa. Olha o susto do cara. O cara está ali na varanda. Aí, de repente, começa a explodir tudo. É fogo para um lado, é pipoco para outro. Rapaz, corajoso. Se eu estivesse naquela poltrona ali, olha. Ainda aí. 183, 184. Estou eu ali numa cadeira daquela, na hora do primeiro pipoco. Você vai me pegar e sair em Satuba. Você vai me encontrar lá em Poço da Estrincheira, menino. Em menos de cinco minutos. Você é doido, rapaz. Que situação. Olha o desespero dos moradores. Corre para tirar o móvel dentro de casa. Teve gente que já perdeu tudo. Uma casa em senior e perdeu tudo. O pessoal perdeu todos os móveis. Olha o desespero lá da moradora. Olha o desespero do morador. Gente do céu. É, é, de fato, desesperador, realmente. E a gente espera que, em nome dessas pessoas, e nós vamos ficar cobrando isso aqui, nós vamos buscar, onde quer que seja, a situação, o responsável, para a gente provar quem deve arcar com os prejuízos. Nós vamos, em nome dos moradores, o plantão Alagoas promete que vai ficar acompanhando esse caso. Porque vocês não podem ficar nesse prejuízo. Gente, inclusive, abandonando a casa. Que não tem mais condições de ficar. Meu pai, vai acompanhando aí, gente do céu. Que loucura. Isso é de arrepiar, meu amigo. Aí, de novo, vem em mente. Esse foi trocado, ó. Esse disjuntor aí foi trocado pela própria Eletrobras, que, em nota, repito, disse desconhecer. Desculpem, disse desconhecer o caso. Mas orientou, inclusive, uma moradora a refazer a sua fiação. Olha só. Deus de misericórdia. Repito, vamos ficar cobrando a responsabilidade da Eletrobras, da construtora, seja lá de quem for, porque esses moradores não merecem esse prejuízo. Não podem ficar nesse prejuízo. Olha só. Essa imagem é marcante. Fogo, fumaça, é estouro para tudo que é lado. Meu Deus. É no condomínio residencial lá em Satuba. em Satuba. Agora venha para cá, vou mudar um pouquinho de assunto, vou falar de coisa boa, vou falar da casa que pode ajudar você a mudar a mobília da sua casa. Isso mesmo. E aí, Carlão? Boa tarde a todos, Casa Teles Magazine, a rede que mais peste no mercado. Hoje é o dia, hoje é o dia, vamos de promoção. Olha, e é o seguinte, é mês de aniversário da Casa Teles. A loja toda em promoção, tudo em oferta. É promoção, uma melhor do que a outra, não é, Carlão? Vamos ver aí. No mês dos pais, a Casa Teles também faz aniversário e quem ganha o presente é você. Começa as ofertas para desbancar a concorrência. Guarda-roupas casal com espelho ou cozinha de aço Itatiaia por doze vezes de quarenta e nove reais. A concorrência atenta, mas sua Casa Teles Magazine tem o menor preço. Essa é pra arrebentar. Mesa cromada com tampo de vidro e quatro cadeiras, doze vezes de cinquenta e nove reais. Rack Smart somente, doze vezes de dezenove e noventa. Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce no estado. Centro, no final do calçadão. Mega loja na feirinha do tabuleiro e também no clima bom. E maravilha. É bom demais. E a loja toda com entrega e montagem totalmente grátis. Isso mesmo, entrega e montagem totalmente grátis. Lembrando que a entrega é até quarenta e oito horas, né carão? Isso mesmo, uma promoção. O povo em casa deve estar perguntando que caixinha é essa aqui, o Laurão? É a promoção mesmo, mês de aniversário. A Casa Teles faz aniversário, quem ganha um presente é você. Quem comprou? Comprou. Até cem reais, né? Ganhou um cupom, concorre a vários prêmios. Eita, Guinei, dá um pulinho aqui, Guinei. Vamos lá, Guinei. Você vai ser inzento, você que é o mais inzento. Balança, balança. Balança aqui, ó. Dá um pulinho aqui, Guinei. Você só presta atenção, você está em casa. Comprou na Casa Teles, botou o seu cupom na urna, pode ser que o seu nome saia agora, através do nosso querido Guinei. Vem cá, Guinei. Vamos fazer o sorteio. Pode enfiar a mão aí, arrota o bom do mês, tá bem, mês, tá bem. Vamos ter. Eita, chegou. Muito obrigado, meu amigo Guinei. Vou deixar... Eita, é de lá de Marechal Deodoro, tá vendo? Puxa boa. De Marechal Deodoro. E quem vai anunciar, obviamente, é o nosso querido caso. Vamos lá. É nome do Irã, da turma toda da Casa Teles. Rosângela Belopes, de Marechal Deodoro. Isso mesmo, Rosângela Belopes, de Marechal Deodoro. Tá vendo aí, Rosângela? Semana que vem, no programa Tudo de Bom. Venha buscar seu prêmio, viu? Eita, coisa boa. E a promoção continua, Vulaura. Você que não ganhou ainda, não pega tempo, vá, cade em uma das nossas lojas e aproveite. Lembrando, nos 100 reais, ganha um cupom. Todos esses cupons continuam comendo, né? Vou dar uma promoção. Boa, boa. Com 100 reais, ganha um cuponzinho com vários prêmios. Então, não pega tempo. Casa Teles, três endereços para você em Marechal. Lima Bom, Centro e Ferreira do Tabuleiro. Então, não pega tempo. Casa Teles, a rede que mais cresce no mercado. Rosângela, primeira ganhadora. Vamos se embora. Parabéns, Rosângela. Valeu, valeu, Carlos. Um abraço, amigo velho. Quarta-feira, ela está lá no Tudo de Bom, recebendo o prêmio dela. Olha, agora, presta atenção nessa informação, gente. Sete pessoas morrem por dia apenas por serem fumantes passivas. Imagina o risco para quem fuma. Eu estou falando daqueles que são fumantes passivos. Imagina os riscos para quem fuma. Ontem foi o Dia Nacional de Controle ao Tabagismo. E o Hospital Universitário realizou uma palestra sobre o tema. Lá são oferecidos também tratamentos gratuitos. A Ludmila Calheiros é que vai contar para a gente essa história aqui na tela do plantão. Lud, a história é sua. Conta para a gente. O uso do cigarro abre porta para mais de 40 tipos de doenças. Doenças que podem levar o fumante à morte. Principalmente o câncer de pulmão. Em 85% dos casos do câncer de pulmão é provocado pelo cigarro. Além de outros órgãos que são acometidos. E as doenças vasculares que a gente chama até de cérebro vasculares que o AVC, as tromboses, tudo é provocado pelo cigarro. Mas o risco à saúde não fica restrito a quem fuma. O cigarro pode adoecer também quem convive com o fumante. O fumante passivo que é uma realidade, né? Morrem, por exemplo, sete pessoas por dia que não fumam. Que convivem com o fumante. Então é um caso grave. Então o fumante passivo ele fuma quatro cigarros por dia sem fumar. Os números assustam. Uma em cada dez mortes de adultos está relacionada ao uso do cigarro. Por ano, seis milhões de pessoas em todo o mundo perdem a vida. Isso significa uma morte a cada seis segundos. As doenças relacionadas ao uso do cigarro matam mais do que AIDS, álcool, drogas ilícitas, assassinatos, suicídios e acidentes automobilísticos juntos. Para evidenciar o problema no Dia Nacional de Luta contra o Tabagismo, uma palestra foi realizada na UFAO. A coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo do Hospital Universitário explicou que por ano a unidade disponibiliza 120 vagas para quem busca suporte para abandonar o cigarro. deixar o vício não é missão fácil e no processo quem está ou já concluiu o tratamento pode ter recaídas. A literatura fala que pelo menos em torno cada fumante pode ter em torno de três ou quatro recaídas e o nosso programa do Tabagismo ele não acolhe só o que vem pela primeira vez mas aquele que também recai porque a gente tem que estar sempre dando esse suporte nas recaídas também. Apesar da dificuldade o Ministério da Saúde divulgou que o hábito de fumar caiu entre os brasileiros de 2006 a 2017 a redução foi de 36% e a queda pode ser ainda maior isso porque em pesquisa com os fumantes 69% disseram que pretendem parar de fumar. Pois é gente o tal do tabaco tal do fumo tal do cigarro com tal negócio isso daí está tirando vidas viu pensa direito você que fuma deixa eu falar você parou né Magia graças a Deus amigo meu amigo César também graças a Deus você está acompanhando o nosso misericórdia o que é Bebeluque o que é que tem magia criatura agora está seroso gostoso maravilhoso quer dizer que ele agora é o seu o que boy é o boy magia é meu boy magia minha nossa senhora eu eu Lauro que fui a cura foi você foi Bebeluque ele só cheirava meu cangote se parece de fumar olha aí está vendo olha aí por que ele está se escondendo assim eu fico ô Daninho corta essa câmera aí vai Daninho corta vai corta Daninho por favor ó Magia lindo I love you acena Magia acena essa Bebeluque não presta meu Deus do céu ó Bebeluque vê só a nossa amiga Sandra Maria olá sou de Coruripe município Coruripe da Cal é lá em Palmeiras dos Índios que né sou de Coruripe da Cal município de Palmeiras dos Índios mande um abraço para todos nós viu Sandra um beijo para você um beijo para todos os nossos amigos e amigas aí de Coruripe da Cal em Palmeiras dos Índios gosto muito daí Michel Silva ligadinho no Benedito Bentes 2 alô Michel obrigado rapaz Humberto Silva Humberto Silva o barbeiro tá aqui amigo na antiga Seasa barbearia valeu cara Aristóteles Bezerra boa tarde Lauro manda um beijo para minha esposa o Ilma e os meus filhos o Wendel e o Enzel adoramos você muito obrigado Aristóteles a você a sua esposa e os seus filhos também muito obrigado Antônio Ramos Lauro por que você não fala do rapaz de camisa azul eu agora Antônio fiquei sem entender qual rapaz de camisa azul não sei se é na história da moto não sei se é na história do ônibus se você puder me ajudar Antônio eu agradeço tá para saber qual é esse rapaz de camisa azul aí para a gente verificar Neto Luiz não perco um valeu Netão obrigado cara Jade Jamelo dando um joinha outro para você querida Carleandro Santos joinha Edileuza Sirlene todos mandando aí um joinha Carlos Silva Almena olá um abraço amigo velho obrigado a todos vocês pelo carinho obrigado a vocês pela audiência a gente volta já já a bater outro papo com vocês que estão aqui acompanhando aproveita compartilhe a nossa fanpage com seus amigos tv.verde sbt oi criatura quem é essa que está aí hein Lauro essa é a Loura Débora o bebê louco vai dizer que você está com ciúme da bebinha tô oi criatura ela está no lugar que era para eu estar ah amigo aí você tem que estudar muito eu sim eu sou formada eu tenho até medo de perguntar em que isso eu tenho até medo você foi um dos meus professores favor minha mãe do céu uma atrição sermata ô Bebe tô de oi na senhora tá Daninho corta essa câmera quero ver mais essa mulher não sai daí Debbie essa Bebe no tempo de juízo olha só Bebe look moradores lá do conjunto Peixoto aqui não já sentiu mandaram um vídeo pra gente mostrando o perigo que é transitar pelas ruas do bairro devido a falta de iluminação o nosso telespectador Cristian mostra essa situação Cristian na rua F diretamente do Peixoto certo esse posto aqui já tá com mais de de meses que está nessa situação ó essa rua aqui é o breu ó na rua F aqui próximo à quadra do colégio 29 de julho e a gente gostaria de saber da autoridade competente aí ó acendeu agora mas fica nesse acende e apaga aí eu gostaria de saber aí das autoridades dos competentes aí que são responsáveis pela parte de iluminação como é que vai ficar porque é o seguinte todo mês vem o talão e a gente paga a taxa mas é assim ó certo acendeu agora mas é aquele breu fica aqui na rua F conjunto José da Silva Peixoto aqui no Jacintinho próximo à quadra do colégio 29 de julho obrigado eu que agradeço Christian por você confiar na seriedade do nosso programa na seriedade do nosso plantão Alagoas atenção pessoal aí a gente está aguardando da Eletrobras uma justificativa é rua F lá no José da Silva Peixoto conjunto J Peixoto Peixoto aqui no Jacintinho então Christian os moradores todos estão apreensivos por conta dessa falta de iluminação dessa escuridão que tem inclusive provocado risco aos moradores então a gente pede aí o mais rápido possível uma justificativa se você tiver um vídeo para mostrar para a gente é só anotar aí o nosso plantão zap 98721 4085 98721 4085 você também pode ser um repórter de plantão por quê? porque o plantão Alagoas é assim ele é feito por você também que está em casa tá bom? então o seu vídeo pode se transformar num vídeo do nosso plantão pode vir para a tela do plantão 98721 4085 é só você mandar o seu vídeo para a gente o assunto agora presta bem atenção é educação isso mesmo olha pessoal o assunto agora é sobre mudar de vida sabe aquele ditado que diz querer é poder? pois é isso nunca foi tão verdade viu? na Unip você se prepara para o mercado de trabalho com educação de qualidade professores qualificados infraestrutura completa e pagando a partir de apenas 169 reais por mês é isso mesmo a partir de 169 reais olha não é só isso não viu? na Unip o vestibular é gratuito você paga apenas 50 reais pela matrícula e pode comparar tá? é a melhor relação custo-benefício do mercado então comece agora a investir no seu futuro pode ligar 0800 725 0045 0800 725 0045 ou acesse aquivocêpode.com.br na Unip sim você pode mosquito mau cheiro uma situação humilhante é assim que os moradores da rua Elisão Mandinha Oliveira descrevem o dia a dia lá na rua tudo começou com o entupimento de uma boca de lobo e hoje a rua está tomada de esgoto vê só de lado a lado de canto a canto como vai mostrar agora a reportagem de Amanda Dantas na tela do nosso plantão Amandinha a história é sua conta pra gente nem adianta limpar a calçada e a garagem toda vez o carro suja tudo novamente não adianta porque suja demais é limpando e sujando aí não tem como nem limpar às vezes eu nem limpo aí a garagem porque não adianta seu José mora na rua Elisão de Oliveira no bairro Cleto Marques Luz a via está tomada pela sujeira motoristas motoqueiros e pedestres encontram dificuldade pra passar subo na calçada vamos pelo cantinho do muro pra passar esse é o trecho mais crítico da via o lugar virou uma lagoa o direito de ir e vir da população está comprometido olha só a dificuldade que o seu juvenal enfrenta para ir até a casa onde ele mora e não está chovendo quando chove é pior ainda a situação e ali na minha casa a água parou os mosquitos invadindo dentro de casa o mal cheio é tão grande é uma carniça se você for ali perto da minha casa você não vai suportar a gordura junta em cima da água está ali a água não está vindo mais pra cá está ali empancada em frente da minha casa que é no de serra aí na número 114 aí o mal cheio é insuportável o mesmo equilibrismo que o seu agenor enfrenta ainda mais com uma criança nos braços arriscado cair com os dois ninguém estava aguentando mais de dormir aqui com tanto mosquito toda noite e não é só esse buraco aqui não lá na frente tem outro aí os moradores disseram que esse problema não é de hoje é um problema antigo há mais ou menos um ano e tudo começou de acordo com eles com um entupimento numa boca de lobo que fica ali mais ou menos onde tem aqueles pedaços de madeira aí os moradores disseram que tem outras bocas de lobo aqui pela rua todas elas estão entupidas e o resultado é esse aqui que a gente está vendo um problema que está tirando o sono da comunidade pessoas já caíram aqui quebraram a perna a moça que morava aqui nessa casa teve que sair porque a mãe dela caiu aqui quebrou a perna aqui e aqui é uma via que passa muitos carros tem muito movimento e aqui tem crianças as crianças estão com diarreia estão com febre muitos mosquitos quer dizer cadê os poderes públicos a gente já ligou para alguém para resolver já ligamos cadê os poderes públicos que nós pagamos nossos impostos aqui todo mundo paga imposto aqui a criança passa vem da escola cai aqui dentro ali pode filmar ali como é que está ali ali as pessoas quando vai passar ali caem que situação a gente aguarda das autoridades responsáveis essa justificativa também a vocês aí da rua nós estamos esperando tá certo o que que as autoridades vão dizer a gente vai ficar cobrando aqui nosso dever é fazer a denúncia e cobrar nós não podemos chegar aí com máquinas e equipamentos e fazer o serviço mas a gente pode estar aqui no dia a dia fazendo essa cobrança para você olha você vai ver a ação ousada de dois criminosos na porta de uma escola de ensino infantil viu eles invadem o carro de um pai e ameaçam a criança que está no banco do carona que terrível isso olha o que o criminoso quer o que o criminoso